Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Maria Condessa e hoje nós estamos na loja Sem Limite Teixe o Ajolino 166 no braço DDD 11 960807813 então nós vamos mostrar aqui para vocês os tecidos que chegaram novidade, lurex, tecidos para cortina agora nós vamos subir aqui, vamos lá para o primeiro andar para mostrar os tecidos novidades que chegaram o Joe aqui sempre nos acompanhando estou de volta, estou de volta com a super novidade da loja Sem Limite Teixe, Home Decor que vai decorar a sua casa e nós temos aqui o tecido chamado é o linhão, isso aqui é o linhão para cortina 3 metros de largura no varejo ele está R$ 12,90 e no atacado dá para fazer até R$ 11,90 dá para negociar preço, tá galera? então nós temos aqui Joe uma sala, temos o azul royal temos o creme, mais ou menos o off-white e também temos esse daqui, o pretão que é a cor do momento gente, se você quer deixar a sua casa bonita é aqui na Sem Limite Teixe nós temos também voal, se você gosta de uma transparência nós temos o voal, nós temos o branco e temos o off quanto custa Joe esse voal? esse voal ele custa R$ 7,90 o metro dele no varejo na tacada para fazer até R$ 6,90 inclusive você pode até fazer toalha de mesa que ele não amassa, é excelente e ele é super pesado, esse aqui é o avesso do tecido e essa aqui é a parte, é o direito oxford 3 metros de largura nós temos várias cores então nós temos aqui o? temos o branco, temos o preto, marrom creme, royal, marsala vermelho o oxford 3 metros de largura ele está custando R$ 11,90 no varejo e R$ 10,90 no atacado para vocês que pediram tricoline lisa, nós temos aqui as tricolines de excelente qualidade nas cores azul marsala, rosa branco, preto rosé e qual é o valor de all dessas tricolines aqui? essas tricoline é a tricoline 97% de algodão e 3 de elastano ela está custando R$ 9,90 no varejo e R$ 9,40 no atacado é um metro e meio de largura maravilhosas as cores marrom, azul motorista preto, marrom caso você queira comprar um tecido tricoline azul motorista que foi batizado pelo Joe é exatamente esse aqui diferente desse azul aqui é mais ou menos o azul alvorada é um pouco mais claro do que o royal malha lurex lindas as novidades que chegaram aqui enquanto eu vou mostrando aqui o Joe vai falando pra nós qual é o valor de all da malha lurex a malha lurex está custando no varejo R$ 15,90 um metro e no atacado também dá pra você estar comprando por R$ 14,90 e também dá pra comprar lá no quilo R$ 31,90 o quilo agora com os paetês 3D o Joe vai mostrar pra nós como funciona esse paetê que ele é magnífico se liga nessa pegadinha ixi, calma aí, falhou um super sucesso aqui que as pessoas amam, né Joe? galera, é o seguinte esse aqui é o paetê 3D esse aqui é maravilhoso se liga só nessa pegada aqui, galera se liga nessa pegada aqui olha ele mudando cor do ouro cor da riqueza maravilhoso olha aí para você que quer ficar lindo com esses tecidos, né Joe? olha que maravilhoso como abrir pras pessoas verem maravilhoso isso aqui olha isso, olha isso olha o brilho que você chega entendeu? tem esse daqui olha isso aqui, galera olha isso aqui, ó esquece nossa, que lindo olha esse efeito efeito maravilhoso e nós temos o preto com o dourado esse daqui é só celebridade, hein? ó isso aqui tá no mundo da celebridade olha isso galera, R$25,00 o metro, tá, mano? paetê 3D isso aí é novidade no mercado, hein? olha o efeito que dá esse tecido maravilhoso o Joe tá super feliz lindão maravilhoso, moçada quer dizer esse? não, esse é glamuroso para quem quer chegar chegando aqui ele tá cheguei cheguei esse aqui é o famoso drama do Netflix aqueles que você chega e faz olha aí só cheguei fala, colega tá, paetê 3D R$25,00 o metro temos o Crepe Bubble Satin galera, moçada Crepe Bubble Satin 1,5m de largura R$9,90 no varejo e R$8,50 no atacado é Crepe Bubble Satin então vou mostrar pra vocês as cores então vou mostrar pra vocês as cores ah, obrigada, viu? que bom que você te acompanha nossa, obrigada fico feliz que você tá conseguindo comprar o que você precisa aqui eu vim direto aqui obrigada mesmo gratidão, muita gratidão quanto custa o valor do Veludo Cotelê? o Veludo Cotelê é 1,5m de largura tá saindo por R$12,90 o metro dessa maravilha dá pra fazer até R$12,00, tá bom, colegas? R$12,00 o metro dele na quantidade R$12,90 no varejo o avesso dele é branco e tem todas essas cores aqui olha que linda essa daqui olha isso tem vários esse aqui, ó esse aqui é lilás muito lindo mas distorceu chifon e musseline Joe, quanto custa esses chifons e musseline? R$5,50 o metro do chifon e do musseline, tá bom? R$5,50 no varejo, um metro essa cor é linda safrão nós temos várias cores tem tom de telha que são as cores assim riquíssimas rosês a super novidade que chegou aqui na loja viscose viscose personagens, tá bom? ó, chegou hein, moçada aqui, ó sou a Barbie Girl se você quer ser meu viscose personagens, tá bom? um metro e meio de largura a Barbie com uma gatinha Marie ela mesmo nós temos o Mickey e tem isso aqui, né? maravilhoso de poás hello kit ó então o meio dele é xadrez vichy e ele é barrado com a hello kit nós temos também o de poás barrado ó barrado floral viscose qual é a largura? um metro e meio de largura o preço dele tá nove e noventa no varejo tá bom, gente? nove e noventa no varejo aqui nós temos mais temos o Mickey com fundo amarelinho nós temos um ursinho bonitinho aqui eu não sei se é ursinho verdinho com nuvens temos a hello kit com xadrez vichy amarelo temos essa menininha linda aqui com balões e corações do asa azul e tem o boa rosa também e temos a Barbie com fundo verde com a gatinha Marie temos pacotes aqui saindo pro correio tá bom, gente? isso aqui é o do correio tá bom? tá bom, gente? tá bom, gente? tá bom, gente? tá bom tá bom tá bom A CIDADE NO BRASIL